Vai sim, vai ser sempre assim A sua falta vai me incomodar E quando eu não lamentar mais Vou chorar baixinho pra ninguém ouvir Vai sim, vai ser sempre assim Um pra cada lado como você quis E eu vou acostumar, quem sabe até gostar Mesmo que eu não tenha que lidar Imóveis e lembranças do lugar O meu olhar ainda vê o seu Me devorando bem devagar Vem, que eu ainda quero Vem, quando menos espero a saudade Vem, me dá essa vontade Vem, que eu ainda sinto frio Sem você é tudo tão vazio E me dá essa vontade Vem, que esse amor ainda é meu Troco todas as minhas mãos por um beijo seu E essa noite pode terminar bem Vai sim, vai ser sempre assim A sua falta vai me incomodar E quando eu não lamentar mais Vou chorar baixinho pra ninguém ouvir Vai sim, vai ser sempre assim Um pra cada lado como você quis E eu vou me acostumar Quem sabe até gostar de mim Mesmo que eu não tenha que lidar Com móveis e lembranças do lugar O meu olhar ainda vê o seu Me devorando bem devagar Vem, que eu ainda quero Vem, quando menos espero a saudade Vem, me dá essa vontade Vem, que eu ainda sinto frio Sem você é tudo tão vazio E me dá essa vontade Vem, que esse amor ainda é meu Troco todas as minhas mãos por um beijo seu Essa noite pode terminar bem Essa noite vai terminar Essa noite pode terminar bem